Uma vez por ano eu volto ao oncologista para acompanhamento do câncer que eu tive. Não tem como, você chega um pouco tenso com aquele calhamaço de exames que ele solicitou no ano anterior, mas depois que ele analisa todos os exames e olha para você e diz definitivamente, você está curado. Nós precisamos agora só estar acompanhando e até completar pelo menos os 10 anos. Todos os anos nós vamos repetir esses exames, mas eu considero você curado. Aí as coisas voltam ao normal. Durante seis anos a gente vem fazendo esses exames de acompanhamento. Graças a Deus eu estou bem e recebendo essa notícia de que estou curado todos os anos. É algo assim que satisfaz bastante o emocional e você fica bem. Graças a Deus ele só me recomendou uma coisa, Jesus vá viajar. E eu vou fazer uma viagem se Deus quiser logo aí para descansar bastante. Um abraço para você, mais uma vez aqui dizendo que está tudo bem comigo. Um abraço para você, mais um abraço para você.